Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e hoje a Huawei lançou o Mate 30 e o Mate 30 Pro Só que eles vieram com uma coisinha aí, vamos falar um pouquinho sobre isso Vai deixando o like aí embaixo, se inscrevendo no canal e vamos para o vídeo O Mate 30 e o Mate 30 Pro são celulares incríveis, realmente muito bonitos Só que a gente vai falar um pouquinho sobre eles mais tarde Agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa que eles não trazem Eles não trazem nenhum serviço do Google Não vem com o Google Play, com o YouTube, com nada Ele vem com o Android 10 e a MUI 10 também Só que ele não traz o Google Play, não traz nada Então como é que vai fazer? Bom, eu perguntei a Huawei Mobile BR no Twitter, que é o perfil oficial da Huawei, né? Eu perguntei a Huawei Mobile BR no Twitter e eles responderam o seguinte Ele será lançado com o Huawei App Gallery, que é tipo a Play Store deles Proporçando uma experiência similar à Google Play Store Se o cliente quiser, ele vai poder baixar a Play Store pela pegada, gente Porque aí você, baixando a Play Store por lá, você baixa todos os aplicativos O YouTube e tudo mais, beleza, né? Isso para vender na China não vai ser problema nenhum Porque na China já tem restrições mesmo, que todos nós sabemos, né? Mas no resto do mundo as pessoas podem acabar se confundindo um pouco, né? Ou podem... Mas se for resolver desse jeito aqui, que a Huawei Mobile BR respondeu no Twitter Então eu creio que não vai ser um grande problema, né? É só entrar lá, baixar e pronto Aí vai baixar o YouTube, Gmail, Galeria, tudo mais que você tem direito aí Isso tudo aconteceu graças ao problema com o presidente americano, com o Donald Trump A Huawei não pode usar nada nos Estados Unidos Eu perguntei a Huawei também por e-mail e eles responderam o seguinte O Huawei Mate 30 séries não possui o Google Mobile Service, o GMS, segundo eles O GMS é restrito pela lei dos Estados Unidos Que não pode ser fornecido diretamente ao Huawei Para alguns aplicativos do Google, os consumidores podem usar a versão da página mobile Por exemplo, entra no navegador e vai até o YouTube, por exemplo Isso vai continuar podendo acontecer Mas eu creio que... Eu torço para que essa função que eles falaram no Twitter Que você possa realmente baixar o Google Play pelo Twitter Porque é a loja de aplicativo maior, né? Tá certo que a Huawei investiu muito nessa loja deles Na loja de aplicativos deles, né? Isso não tem nada a ver com o Harmony OS É Android, que vai rodar o mês 30, o mês 30 Pro Ainda não é nada do Huawei OS É o open source do Android, realmente Eles vão fornecer atualizações, como já acontece normalmente Em segurança, né? Mas é isso aí Eu vou deixar as duas mensagens aqui na descrição Você aproveita e deixa o like, se inscreve no canal aí para dar força para a gente Seu like sempre fortalece a gente, valeu? Creio que não vai ficar nenhuma dúvida para ninguém Se você tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo Mas eu acho que se for resolvido dessa forma, realmente Você baixando pela Play Store deles Da Huawei Baixando o Google Play Services, então está tranquilo Então acho que aí vai funcionar tranquilo Acho que não vai ser problema nenhum para ninguém, né? A não ser que realmente a pessoa não entenda muito Mas aí alguém vai ajudar Aperta lá, ajuda ali, dá uma dica E vai estar tudo certo Vai baixar o Google Play certo E não vai ter problema nenhum Vai aproveitar todas as funções do mês de 30 e mês de 30 Pro Que a gente vai falar no próximo vídeo Que é um celular maravilhoso, realmente Caraca, que celular bonito Mas eu gostei do Porsche Design, hein? O Porsche Design está maneiro, hein? Foi o que eu mais gostei, eu acho Mas o Porsche Design não vai vir para o Brasil É muito caro E é isso aí Quem gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Ativa o sininho E até a próxima Valeu! Fui! Daqui a pouco tem mais, hein? E aí